Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre o cangaceiro Juriti que para muitos é considerado o cangaceiro mais bonito do cangaço. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. O cangaceiro Manuel Pereira de Azevedo chegou ao bando de Lampião com o nome de Guerra Juriti, mas Lampião de imediato quer trocar-o para Massarico. Mas o recém-chegado cangaceiro rejeita o novo nome por considerá-lo muito afeminado e impõe a sua vontade de permanecer sendo chamado de Juriti. O capitão que sempre admirou homens de personalidade e temperamento forte não colocou os obstáculos ao preto de seu novo comandado e a partir daquele momento passaria para o esquecimento o nome Manuel Pereira de Azevedo para surgir com todo vapor o perverso Juriti. Para muitas pessoas, Juriti era um rapaz de corpo atlético, louro, cabelos finos, gestos elegantes, boas maneiras, apesar de genioso e perverso ao extremo. A conta criminosa e maldita do cangaceiro de salgado do melão foi vasta e adubada com muito sangue e muitas dores. Tempos depois já famoso e comentado, Juriti leva para sua companhia a jovem Maria, uma filha de Manuel Jerônimo, vaqueiro da fazenda de Picos. Vamos encontrar Juriti e sua companheira Maria do Coito de Anjico junto com Virgulino Ferreira no fatídico dia 28 de julho de 1938. Naquele trágico acontecimento, muitos bandidos atônicos e sem saber o que estava acontecendo só pensavam em fugir daquele inferno. Milagrosamente muitos conseguiram sair daquele inesperado abismo que bateu sobre o grupo de bandoleiros. Milagre não foi possível para 11 cangaceiros, incluindo o maioral, o grande chefe Lampião. Do contingente que conseguiu se salvar, alguns foram baleados. A luta para transportar os enfermos foi titânica. Os que tinham condição de carregar os feridos não pouparam esforços, mostraram que faziam parte de uma família verdadeiramente unida. Foi admirável a boa vontade e coragem dos que transportaram seus doentes para locais seguros, onde os mesmos pudessem ser tratados. Apesar de tudo que acontecia na época, as pessoas ainda defendiam os cangaceiros. Apesar da crueldade do mesmo, ele foi vítima de covardia. Se achava anistiado e até trabalhou de vigia por um tempo. Será que ele não é digno de uma cruz justamente no lugar onde ele foi queimado vivo? Sim, e esse foi o final do cangaceiro Juriti. Que era o cangaceiro considerado mais bonito do bando de Lampião e foi queimado vivo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.